Bom dia, o sol já nasce lá na fazendinha Vou botar uma música que eu tô na minha cabeça Oi meus amores, eu sou Briella, hoje vim trazer pra vocês mais um vídeo aqui no canal Tô muito feliz de produzir mais um vlog, fazia muito tempo que eu não tava fazendo vlog E agora eu comecei a fazer de novo, e acho que é, espero que vocês estejam gostando desses vlogs Não tem nada a ver, minha rotina de como tá sendo na quarentena Eu inventei umas coisas muito aleatórias pra fazer, mas se eu fizer metade do que eu tô imaginando fazer Ou pelo menos se eu fizer hoje, faça amanhã, vai ser divertido, vai ser um vlog meio brisa Mas espero muito que vocês gostem, não se esqueçam de inscrever aqui no canal Deixar aquele like maroto pra fortificar e comentar aqui embaixo o que vocês mais querem ver aqui no canal Então, bora pro vídeo? Agora eu tenho que lavar o carro Porque tadinho, faz tempo que ele é pra estar lá Eita, faz tempo que era pra ele estar assim, lavado Mas acabaram dando certo todas as vezes que eu tentei Então já peguei meu baldezinho, minhas coisinhas E hoje eu é que vou lavar E né, vamos ver se eu consigo fazer essa missão de lavar o carro e ele ficar bonito Já peguei a caixinha de som Jire, esse é esse vlog mais zelatório da minha vida Jire, esse é esse vlog mais zelatório da minha vida Acabou de chegar os pezinhos da academia Uma coisa aleatória que eu comprei Que eu pensei que eu não ia usar E uso muito, muito, muito esse perfuminho pro carro Esse daqui eu comprei na estrada O nome da fragrância é Life E ele lembra um pouco aquele perfume da Abercrombie Então o cheiro é muito, muito, muito gostoso E confesso que toda hora eu passo ele direto no carro Começou lá pra carregar Acabei esquecendo Já vou descer pra almoçar Bom, acabei de terminar de almoçar Vou tirar alguns minutinhos ou uma horinha, não sei Pra assistir minha série favorita chamada Empire Tô agora na terceira temporada É uma série de uma família que tem um império da música Só que acontece um monte de coisa por trás E tem uma história do como eles começaram Que é um pouco meio... Então é bem divertido Eu não vou dar muitos spoilers Porque é uma série que tem que assistir E cada hora vem uma coisa diferente Mas é super legal e eu super indico Depois de ficar bastante tempo procrastinando Então agora chegou a hora realmente de se dar Fazer um cafezinho Pra dar uma despertada Pra entrar no ânimo Começar a repetir sobre isso E vou fazer só uma horinha de estudo Não considerando a organização mais estudo Vou deixar meu celular ali, carreguei Pra ficar um pouco longe Pra conseguir me concentrar Só uma horinha do dia Que a gente realmente vai focar nisso Pra depois que é o resto Fazendo outras coisas que são bem mais divertidas Mas é sempre bom estudar Pra não perder o hábito E também já não acumular matéria Porque as minhas provas Ainda não teve alteração de data Talvez tenha, talvez não Começou no final de maio Então como eu tenho bastante coisa ainda pra fazer Já tô com a mesa organizada Também aqui eu tenho todos os meus textos Que eu preciso ler E eu vou gravando eles Aí eu faço 100% no computador Que pra mim é a melhor forma de arquivar Eu faço geralmente no Word Online Mas aqui eu tô sem internet direito Então faço no Word Tradicional E quando eu termino o resumo Eu jogo no Word Online Porque aí eu tenho esse resumo Já sempre O Word Online é gratuito Então é só você fazer uma conta no Hotmail E aí aqui no Canva Eu faço todos os desenhos que eu quero aplicar Então aqui eu tenho um desenho Só que ele eu não achei na internet Então eu tô montando ele no Canva Pra depois jogar no resumo E aqui eu tenho minha agenda de conteúdo Aqui eu coloco a matéria Eu vou deixar disponível pra vocês Esse materialzinho Não com as matérias Mas com a estrutura pra vocês Fazerem o de vocês Pra estudarem nessa quarentena E também depois da quarentena Que é a matéria Quais que são as minhas matérias E aqui eu coloco as atividades complementares Porque ainda faltam 40 horas Então é mais fácil Porque eu vou vendo quantas Eu já fiz Quantas que eu tenho que fazer Eu vou ter Seria teoricamente módulos Mas na verdade são quantidades Que eu vou resolver fazer 4 Porque eu nunca sei qual que é a nota Que eu vou tirar de cada uma Então pra não falar Ah, eu vou fazer duas Porque cada uma faz 20 Cada uma é 20 horas Não, eu vou fazer 4 Porque aí eu tenho garantido E aqui nas Então aqui são só os módulos de leitura Eu vou marcando Como essas matérias não tem módulos de leitura Só questões Então mudou um pouco E que as atividades Então eu tenho questões e atividades E aí cada uma que eu vou fazendo Eu vou grifando Só pra não ocupar muito espaço Eu deixei junto Porque é cada um o mesmo módulo E aqui Essa eu fiz a postagem No site Da faculdade E aqui isso eu entreguei Presencialmente Pra validação E no finalzinho Eu coloco Quando começam as provas E quando terminam Aqui Como as minhas provas Eu que marco elas Então eu tenho um tempo Diferente Então início Uma data Fim Outra data Então dentro desse tempo Eu tenho que fazer Essas provas Opa E depois Das atividades complementares Eu tenho limite Para postagem Limite para entrega Que eu coloquei aqui E outra informaçãozinha Só se eu perder alguma prova Quando são substitutivas E quando são Os exames E aí eu tenho tudo dentro De uma mesma tabelinha De forma organizada E vou grifando Conforme vai acontecendo tudo E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Oi meninas, tudo bom? Já estamos no dia seguinte, porque acabei não filmando mais o dia de ontem, teve uma oração, foi muito mais que eu fiquei em família, então por isso eu não gravei. Mas hoje eu vou aproveitar, vou gravar um pouquinho mais de vlog pra vocês. Continuo de cara lavada. Estou passando rímel nessa quarentena, estou deixando meu rosto descansar. E eu tô vendo todo mundo passando vlog maquiado, eu fico, gente, gente, eu sou muito estranha, porque eu posso com a cara que eu tenho e fico com ela e só passo rímel e, bom, essa sou eu, então tento trazer o mais realista possível, mas não sei o que vocês pensam sobre isso. Não sei se isso incomoda vocês ou não. Continuar o vlog pra vocês, eu espero muito que gostem do dia de hoje. Então aproveita e já se inscreve no canal se você não se inscreveu e dá aquele joinha maroto pra esse vlog. Então, bora. Não sei se você é muita coisa, mas não sei se divertido com você. Tchau. Acabei de treinar, fiz o meu treino Que o professor da academia tinha feito pra mim Treinar em casa E também, assim, meio por acaso Eu vi como uma profissional que eu adoro Que eu acompanho, que é a Carol Tava fazendo uma live de glute, então resolvi pegar Minhas caneleiras novas e fazer o treino dela E estou morta, vermelha No caso, também Então, tomar um pouco de água, descansar um pouquinho A mamis comprou esses canudos Cor pastel, juro, fico tão apaixonada Eu adoro ninguém com qualquer coisa Eu amo pastel, cor pastel É muito besta, mas não consigo viver sem cor pastel Agora sim, estou no meu Starbucks molde Oh, será que não? Ele vem, tipo, não é, mas finge que é Vamos comprar o saco de box Papo Agora estou feliz que colocou Faz tempo que eu quero estar com ele Vai dar só mais 30 minutinhos Contados no relógio Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Meio baixinho Meio baixinho Eu vim buscar aqui em casa A gente vai jantar na casa dele Ficar um pouquinho por lá E depois eu volto na minha casa A gente não vai ter contato com pessoas de fora E como está todo mundo em quarentena Vamos ficar em quarentena junto Então, bom, meus amores Espero muito, 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 muito Que vocês tenham gostado desse vlog Que vocês tenham dado uma esborrissada Tenham passado um tempo gostoso Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Me contar o que vocês gostariam Que eu fizesse em vlog Ou que tipo de vídeo que vocês gostariam aqui no canal Um grande beijo E até a próxima